Uma das novas regras está relacionada à candidata mulher, assim como a violência doméstica. Na política, ela pode sofrer violência física, psicológica e moral. Essa inovação legislativa criou um novo tipo de violência de gênero, que é a violência política. E o que seria essa violência política? Seria toda ação ou omissão que consiste em menosprezar, humilhar, perseguir, ameaçar, constranger. Este tipo de crime possui pena de um a quatro anos de recusão e pode ter a pena aumentada de um terço, caso a vítima seja deficiente, gestante ou maior de 60 anos de idade. A importância e a relevância dessa lei vem coibir situações como a interrupção frequente de fala em ambientes políticos por candidatas mulheres, a desqualificação das habilidades dessas mulheres que ocupam cargo de poder eletivo e principalmente a desproporcionalidade no repasse do fundo partidário. Outra alteração é que o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as oito maiores plataformas de rede social, por exemplo, Facebook, Instagram e WhatsApp, para impedir a proliferação de notícias falsas, as conhecidas fake news. O WhatsApp vai limitar aquele disparo de mensagens em massa, para que essas fake news diminuam o tamanho de atuação deles. O Instagram vai criar um tira dúvidas com relação às eleições de 2022, o que pode e o que não pode. O Twitter vai chegar a casos extremos de banimento de contas de candidatos que insistirem em propagar essas informações falsas e vai fazer, inclusive, marcações nessas matérias. Outra novidade nestas eleições é que os partidos podem se unir em federações. Na prática, é uma nova roupagem das coligações que foram proibidas. Nas coligações, partidos se uniam para que os candidatos tivessem mais chances. Mas quando acabava a eleição, cada um ia para o seu lado. Nas federações é diferente. As federações prevêem a possibilidade dos partidos se unirem novamente, só que agora ela colocou algumas regras mais específicas. Eles têm que estar alinhados no seu estatuto social. Esse alinhamento tem que vir da nacional, então ele vem em caráter federal, estadual, para o municipal. Então essa federação vai valer para esses três âmbitos. E o tempo mínimo dessa fusão, dessa união dos partidos, é de quatro anos. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, afirma que vai acompanhar o respeito às novas regras. Estamos todos atentos e vigilantes com essas mudanças. Estamos sempre estudando, nos reunindo, fazendo palestras, seminários, nos aprofundando no tema. E essa vai ser sempre a posição da OAB.